Uma das missões mais importantes de um governador é proteger as famílias. Uma das melhores formas de fazer isso é ter um olhar especial para as mulheres. Elas são mais da metade da nossa população e mães da outra metade. São elas que mais sentem no dia a dia, na creche, no posto de saúde, no medo das drogas ou quando o seu filho sai à noite, se um governo está trabalhando direito. O governo do Eduardo sempre priorizou a igualdade e a diversidade. Eu vejo no Eduardo um futuro de tecnologia, de inovação. Ele é aquele cara que vai atrás, ele não aceita a situação do comodismo. O melhor governador que nós tivemos para a área da saúde e para os hospitais. Hoje em dia o salário do funcionalismo público está em dia. O Eduardo tem um olhar para as pessoas mais humildes, mais pobres. Nenhum outro governo deu tanto poder de decisão para as mulheres. Foi o primeiro governador da história a colocar uma mulher chefe da Polícia Civil e outra no alto comando da Brigada Militar. A primeira vez que os dois bancos de desenvolvimento foram presididos por mulheres. O primeiro a colocar ao mesmo tempo a saúde, a educação, a cultura, a agricultura, a comunicação, a igualdade e as relações internacionais nas mãos de mulheres. E esse foi o governo que mais fez por elas até hoje. Antes eram 32 cidades com patrulhas Maria da Penha. Hoje são 114. Antes não existiam as salas das Margaridas nas delegacias de polícia acolhendo vítimas da violência doméstica. Hoje já são 56 e esse número cresce todos os meses. Antes não havia nenhum programa de devolução de impostos para beneficiar famílias pobres, 80% delas chefiadas por mulheres. Hoje são 500 mil cadastradas no Devolve ICMS. Antes não havia nenhum programa de atendimento para crianças com transtorno do espectro autista. Hoje as famílias contam com o apoio de 37 centros do Teacole. Quem já se tornou mãe sabe que a felicidade só nasce depois do tempo certo. Outros governos já começaram coisas boas, mas foram interrompidos. Agora está na sua mão não deixar isso acontecer novamente. Eu conto com a sua confiança, com o seu voto, para continuarmos juntos, seguindo em frente. Porque um futuro melhor já está nascendo. Eduardo aumentou em 20% os leitos de UTI. É por isso que você pode confiar que ele vai ampliar os exames e as cirurgias. Eduardo colocou 100 milhões de reais a mais na merenda escolar. É por isso que você pode confiar que ele vai ampliar a escola integral, inclusive no ensino médio. Eduardo reduziu os assaltos a banco em 79%. É por isso que você pode confiar que ele vai enfrentar o feminicídio. Eduardo teve sensibilidade, força e coragem para proteger a vida na pandemia. É por isso que você pode confiar que ele vai continuar ao lado da sua família nos próximos 4 anos. Eu vou ter uma prova de amor. Eu te amo muito, te acho lindo. Espero tudo de bom de novo para ti.